60% dos postos de combustíveis fiscalizados pelo Instituto de Metrologia do Piauí, em Teresina, apresentaram alguma irregularidade. E quase 40% provocaram algum prejuízo aos consumidores. Os dados foram divulgados ontem. Dos 51 estabelecimentos fiscalizados, 19 estavam entregando menos combustível que o valor pago pelos clientes. A fiscalização foi realizada entre os dias 25 de fevereiro e 7 de abril. E olha só esse vídeo. É o momento exato em que o idoso é atropelado na Avenida Duque de Caxias, zona norte de Teresina. Na imagem de câmera de vigilância, é possível ver que um veículo bate na vítima e arrasta sobre o capô. Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso em flagrante. Mesmo após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o idoso não resistiu e morreu.